O rei da Amiduim no YouTube, mais um vídeo de volta à cidade de Cachoeirinha. A gente agradece a partir de agora mais um trabalho do rei da Amiduim. Em nome da Laboremos, fabricando máquina industrial para o homem do campo, a partir de agora mais um vídeo, o telefone da Laboremos se encontra na tela do nosso vídeo. A gente agradece ao meu culpado, Nathan, pela parceria com a Laboremos. Vamos pesquisar, feira de gado em Cachoeirinha, tamo junto. Aí você já tem mais ou menos a noção do movimento, nessa manhã de quinta-feira aqui em Cachoeirinha. Tamo junto. E vamos iniciar com o boi, 20 e quantas arroba aqui? Mais de 30 arroba, para iniciar um negócio bom aqui. Olha aí, veja as imagens aí, as qualidades dos animais. São uma junta, né? Uma dupla, né? O de lá é o mesmo valor, né? 4.500. 5.800. 5.800 na razão de mais de 30 arroba, né? Tem umas 40. Cada um? Não, os dois. Tem 20, né? Os dois, né? Cada um tem 20 arroba. Teu nome, né? José. Meu culpado José. A gente agradece aqui. Por causa dessa juntinha mais nova aqui. 5.500. 5.500. Valemos com o padre José. Rio da Venda. Aqui nessa manhã também. Olha aí, ó. A gente segue pesquisando. Para o canal Rei da Amidoinha diferente. Tamo junto. Oi. Por 10 mil reais. Vai com tudo, né? Não. Só os bois. Só os bois. Não vai com a carroça, não? Vai. O carro está mais 3 mil dentro. E é? Olha aí, ó. 10 mil a 5 mil cada um, né? Olha aí, ó. 10 mil cada um. Essa manhã, 10 mil reais. Essa juntinha de boi aqui nessa manhã, aqui na cidade de Cachoeirinha. Bom dia, né? Bom dia. Satisfação. Me diga uma coisa. É uma junta pronta já, né? Pronta para trabalhar, para tudo. O valor, tu falou? 10 mil. 10 mil. Telefone para contato? 8192-7235. Falar com o meu culpado, hein? Marcos. Tamo junto? Vai ligar, nós desenrola o sistema. Lembrando que é do zap, né? É do zap. Valeu, patrão. Obrigado. Eu rebanho de qualidade aí nessa manhã aqui na cidade de Cachoeirinha. A gente segue pesquisando para o canal Rei da Amiduinha aí, ó. Olha aí, ó. Top de linha. É o gado melhor de qualidade nessa manhã. Bezerrada macha e fêmea. Tem uns machos e tem umas fêmea no meio também. A venda nessa manhã aqui na cidade de Cachoeirinha. Olha aí, ó. Oh, 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 oh. Olha aí. Olha aí. Bom dia aí, irmão. Tem 24. Bom dia, meu irmão. Mais uma vez, satisfação aqui na feira de Cachoeirinha. São quantos dessas aí? 24. Tudo macho ou misturado? Tem seis fêmeas. Seis fêmeas. Isso. Lote completo é quanto? Rapaz, aí subindo 2 mil tem negócio. Subindo 2 mil. É. A unidade sai por 2 ou aumenta mais alguma coisa? Tem que subir uma coisinha. Besteirinha, né? É. 200 mais ou menos. É, nessa faixa. 200, 200. Contato telefone? É, o 9, 040871999300259. Falar com o meu cumpade. Adeus. Tamo junto? E misturado. Valeu, minha joia. Valeu, meu irmão. Esse telefone não tem zap, não é direto? Tem o zap também. Sim, o zap é o qual? O 040871981780577. Compra e venda, né? Compra e venda, ligado, com o Adeus. Tamo junto e misturado. Valeu, minha joia. Olha o rebanho passando aí. Pera de gás. Movimento, olha aí. Olha o estrago, olha o estrago, olha o estrago. 3,500. E a dupla pequena aí, sabe ver? Olha aí. E aí? O teu negócio é bom. 3,600. Olha lá. O branquinho é quanto? 7,900. O casal ali branco. A gente segue pesquisando. Nossa mãe é isso. Olha aí, 5,000. A gente tá agradecendo o nome, hein? Ricardo. Ricardo, né, Ricardo? Valeu isso. Mais uma juntinha aqui, ó. Quanto é esse, irmão? 8,500. 8,500. Aí, ó. Já andando bem ou não? Já desenrolando? Aí. O teu nome, hein? O teu nome? Léo. José Tila. Léo. Léo. Valeu, Léo. Muito agradeço, né? Bom dia. Satisfação. O que é que tá achando da feira hoje? Tá boa. Tá boa? Tá boa. Muito cheio. Já comprou o gado? Já. O preço foi bom? Bom, foi bom. Foi bom, não foi? Tá caro. Tá caro? Tá. Pagou quanto na vaga lá? Paguei 5,000. Leiteira, né? É. Ok. A gente agradece aí. Manda um abraço pro Cid Boqueirão, hein? É. Valeu, minha joia. E virar juba. Virar juba, né? São duas juntas aqui à venda. Nessa manhã aqui na cidade de Cachorinha, a gente segue em frente. A primeira, né? Sim. E a segunda? Essa aqui é a primeira. Ah, tua, né? Aí, ó. 7,300. A gente agradece ao Galego. Que a feira hoje, tá boa? Tá boa. Já vendeu hoje? Já vendeu a junta já. Tu é desenrolado. Valeu, Galego. A gente agradece aí. Aí, tá outra junta aqui, ó. Marcando junta. Ok. Na hora aí. Venda. Ah, tu é quanto, fera? 7,200. 7,200 branco, né? Ok. Valeu, minha joia. A gente agradece aí. Segue em frente. Canal Rei da Amidoim. Tá aí da feira de Cachorinha. Movimento aí nessa feira, nessa quinta-feira. Pra vocês. Canal Rei da Amidoim. Tamo junto. Tá 4,600, né? 4,600. Nessa manhã aqui na cidade de Cachorinha. E esses dois, irmão? Um preço só, é? Um pelo outro? Ok. Valeu aí. Olha aí. 4,600. Bezerrada boa, danada aqui. 4,600. É a pedida do patrão. E a gente segue pesquisando aqui. Direto da cidade de Cachorinha. Aí. Quer falar alguma coisa? 1,000. Um pelo outro. Aqui na cidade de Cachorinha. Bezerrada boa, né, galera? Só pra ajeitar, né? Muito boa, né? Raça de qualidade aqui. A três conta um pelo outro. Lote completa a venda aqui na cidade de Cachorinha. A gente segue em frente. Tudo melhor, né, galera? Tudo melhor. Aí. Mestiço. Olha aí, ó. Aqui, né? Olha aí. São melhores de mestiço aqui, ó. De qualidade aqui nessa manhã, aqui na cidade de Bezerro. Cidade de Cachorinha. Que Bezerro. Olha aí. Boa, Rafael. Boa, Rafael. Cachorinha aqui. A 2,000 e... A 2,500 pelo outro. A gente agradece aí. Tamo junto. Olha aí. Vem com as qualidades aí. Nessa manhã. Bom dia, né? Bom dia. Satisfação. Quanto um pouquinho desse rebanho, Alex? São 16, né? São 16. 8 machos, 8 fêmeas. A partir de... 2,500. Completo. Loto completo, né? Contato telefone. 8,1, 60, 33, 39. Lembrando que é do Zap. F-81, Zap. Valeu, minha joia. Valeu. Agradeço ao garrote da marca G, né? É. Por quanto falou? 8,000. 8,000 reais. Mas juntinho, mas não tá andando de carro, não, né? Não. Não. Só juntinho bonitinho aí, ó. 8,000. É, teu nome é? Pelé. Pelé. Olha aí, tá vendo? Olha aí, meu padre Pelé. Não é o jogador não, mas é Pelé, né? Valeu, Pelé. Um abraço aí. Aqui por 5,000 reais, né? 5,000 a pedida. Seu nome é? Giva. Olha aí. Procura meu padre Giva. Bom dia, né? E a feira tá boa? Tá caminhando, né? Valeu, G. A gente agradece aí, viu? 7,500 é a pedida. Tem quantas arroba ele? 24. 24 arroba, né? De carro, não. Olha aí, ó. Qualidade aí, ó. 7,500. Procura meu padre, hein? Seu nome? Rogério Tino. Rogério Tino. Valeu, Rogério. Um abraço aí pra tu, viu? Tamo junto. E nessa manhã, feira de gado da cidade de Cachoeirinha, com bastante gente, como sempre, né? A gente segue pesquisando pra vocês. A parida aqui, ó. 4,500 reais é a pedida. Dá uns 10 por dia, dá? 8, né? 8 litinhos. Valeu, minha joia. A gente agradece a tu. Teu nome é? Natanael. Natanael. E esse solteiro? Esse solteiro é 2,700. 2,700 é meu culpado. Natanael, né? Natanael. Valeu, minha joia. Um abraço pra tu. Estamos juntos. 1,300. Quantas arroba? Eu quero 24. Nos dois? 24, né? 24. E aí, potência? Quanto é aí? 4,000, mas tem preço. 4,000 com preço, né? Tem preço? Tem preço. Teu nome, né? Teu nome? Reginaldo. Reginaldo, meu culpado, hein? Gilberto Doutor. Gilberto Doutor. Aí. Valeu, Gilberto. A gente agradece aí, ó. São 24,00, nos dois, né? O senhor quer, né? Valeu, minha joia. A gente agradece. Lá no mesmo momento, a 4,000 reais é a pedida um pelo outro. Agora é especial aqui, ó. 4,000, nessa manhã aqui na cidade de Cachoeirinha. A gente segue pesquisando aqui, ó. Vê as imagens aqui, os animais aqui. 4,000 é a pedida. A gente segue em frente pesquisando para o canal Rei da Miguinha. A gente segue. Vê o movimento da feira intenso nessa manhã aqui na cidade de Cachoeirinha. Ó, um garrote bonito, né? Ô, bicho bonito. Diferenciado aqui, ó. Aí, ó. Diferente aqui, ó. Ó o lote de qualidade daqui, procedência nessa manhã. Aí, ó. 12, 12 animais a 3,800 reais. Um pelo outro aqui, ó. Aí, ó. 3,800 aqui, direto da cidade de Cachoeirinha. Tamo junto? Bom dia, né? Satisfação com o canal Rei da Miguinha. O que é que tá achando dos preços? O rebanho tá de qualidade, né? Esse lote aqui é o melhor da feira. O melhor da feira, é. Na tua experiência. O preço tá legal. Tá bom? Tá. Tá bom, não. Mas se a Pachoeirinha vai cair mais um pouquinho, não? Se a Pachoeirinha for levar o lote todo, eu acho que ele faz o melhor preço. Dá uma caída nos 50 reais? Dá, dá. Tu é daqui mesmo? Não, sou de cabarô. A feira hoje tá considerada bom pra quem compra ou tá meia-meia? Rapaz, hoje tá meia-meia, mas tá bom também. Pra quem tá comprando, tá bom também. Pelo que tu andou, esse lote é especial? É o melhor lote. Ok, a gente agradece aí o canal Rei da Miguinha. Tamo junto. Um abraço. Obrigado, meu irmão. Essa manhã na cidade de Cachoeirinha, com lote de qualidade. Olha aí. Mas os preços variam de quanto, Galega? Assim, mais ou menos? Rapaz, aí foi uma troca que eu fiz de um carro. Não sei nem, mas foi que saiu. Ok, mas tá à venda já, né? Aqui, ó. Já tá à venda por aqui, né? Olha aí, ó. É bom de qualidade, olha os dois melhores lá. Tudo melhor aí, Lé? Olha aí, ó. Olha aí, ó. 4.500 com bezerro pequeno, né? Dá quantos litros aqui? 10. 10 litros, né? Ó, 10 litrinho aqui. 4.000 reais é a pedida. Teu nome, né? Teu nome? Seu nome? Valeu, meu culpado. Tamo junto. Olha aí, ó. 4.000 reais aqui. Show! Essa paridinha aqui. Com bezerrinho. 5.000 é a pedida. Olha aí, ó. 5.000 reais. Ok. Vaquinha com leitinho derramando. 5.000. E a outra é 6.000 reais. Hoje, Vitor? Bom. E o movimento? Chegou muito gado. Chegou muito gado. Uma vaga de mim pegando agora. Baixante vaca, né? Mandar um abraço pra Caruaru, é? Vou. Pra quem lá? Só pra mão, pô. Pai, minha mãe. E é? Minha avó. Vitor hoje tá vergonhoso. Valeu, Vitor. Um abraço, Vitor. Tamo junto? Tamo junto. É a primeira. Razão de 5.000, 6.000 reais. Vai aí, ó. Entre 5.500 e 6, né? É. Pronto, vai aí, ó. Vê que coisa linda aqui. Entre 4.500, 5.000 e até 6.000 reais. É a pegada aqui do gado leiteiro aqui nessa manhã. Olha aí, ó. Show de bola aqui. Feira de gado leiteiro. Olha aí, ó. Que é o gado leiteiro aqui. Nessa manhã aqui na cidade de Cachoeirinha. Vá já aí, ó. Olha aí, ó. Olha ele. Olha aí, ó. Gado leiteiro aí nessa manhã de Cachoeirinha. A gente agradece, tamo junto. 6.000 reais isso aqui. E 6.000 reais essa daqui na manhã aqui. Ó, a gente se despede aí da turma aí. Gado leiteiro.